E agora vamos mostrar uma história que depois da reportagem eu vou explicar, porque é uma vergonha. Não só o que está acontecendo, como a consequência disso com ele, o repórter Douglas Magalhães, que não perde um detalhe nas ruas da cidade. Bota aí, Marcelão. Eu estou aqui no conjunto Dom Pedro, no bairro Dom Pedro, mais precisamente na avenida Auxílio de Fontes. E aqui, seis casas foram vítimas dos ladrões. Agora, de que forma? Eles estão vindo aqui, Albareta. Amigo, eles abrem a caixa da água, olha para dentro aí. Levaram o hidrômetro, o famoso relógio de contar a água. Só aqui na rua foram seis nos últimos dias. Aí a gente pergunta, o que eles estão fazendo com esse hidrômetro? Para onde esses hidrômetros estão indo? A quem são vendidos? Aí cabe a polícia investigar. Ei, amiga, foi uma surpresa para você, né? Chega de manhã, está aqui cheio d'água. Eu não dei nem feda, aí depois foi que eu vi, aí eu disse, achando, está jorrando água. Aí meu marido disse bem assim, após já vai vir uma conta horrível. Aí quando chega aqui, era eles que tinham roubado. Aí de tarde o rapaz veio, mas disse que tem que botar o hidrômetro. Aí meu filho disse assim, e quem vai pagar é a gente? Quem tem que botar é o peso, né? Pera, 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 a senhora foi roubada e a senhora vai ter que pagar pelo relógio? Sim, não. Aí meu filho disse, não, não paga não, vocês vêm botar. Aí ninguém vai pagar não, mas com certeza vem na conta, né? Vamos ver se esse mês vem, né? Se vai vir, né? Então é pareta que coisa, né? Ela vai lá, o Adósio manda que vá até a delegacia, faça um BO, mas o produto que foi roubado, o hidrômetro, quem vai pagar é a dona da casa. Aí está errado, minha amiga. Claro, claro. E eu sou assalariado e o marido, nós não podemos estar pagando coisa que os outros roubam, né? E a gente fica com o que? Quer dizer que então aqui, muitas outras pessoas foram vítimas? Tudo, tudo, tudo. Na noite só, só aqui nesse pedacinho, foram quatro. Na clínica ali também roubaram, veio. E ladrão está vendada por aqui, minha amiga? Ah, tá. O ladrão está vendada. O problema é sério? Sério, sério, sério isso. Eu vou fazer. Olha só, vamos agora ao absurdo. Eu entrei em contato com a assessoria de comunicação da Deso, grande assessor, acho que o melhor do estado, nosso amigo Flávio Vieira, mas olha só a informação que veio de lá pra cá. Você, se você tiver o hidrômetro roubado, se você prestar queixa, você vai pagar R$ 157,78. Isso se você prestar queixa na polícia. Teve o hidrômetro roubado, a Deso vai lá e recoloca. Nas próximas contas, você vai pagar sete prestações de R$ 23,45. Isso se você prestar queixa. Se você não prestar queixa, o prejuízo é pior ainda. Você vai pagar R$ 253,24 ou sete parcelinhas na sua conta de água nos sete meses seguintes de R$ 37,64. Isso é um absurdo. Você teve o hidrômetro roubado por falta de segurança, que é um dever do estado. A Deso já fornece água, que você paga pela água e você ainda vai pagar por um hidrômetro roubado. Aí eu também fui lá e procurei um advogado especialista em defesa do consumidor. Falei com o doutor Frank During, ele que às vezes aparece aqui na TV Atalaia. Ele disse que isso é ilegal, é imoral e cabe uma ação de reparo. Então, como esse roubo aí está crescendo em toda a capital, roubando hidrômetros aí na capital, você procure os seus direitos. Não, você vai ter que pagar porque vai vir na conta, senão você vai ficar sem água. Mas procure um advogado do consumidor que você poderá ter aí seu prejuízo ressacido. É mais um absurdo do poder público no estado de Sergipe. Pelo amor de Deus, você já fica no prejuízo sem água, que jorra água para tudo lá. Vai demorar para tocar o hidrômetro e você ainda vai pagar por ele. Que beleza! Esse é o nosso Brasil.